Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado. Hoje vou trazer mais uma partida muito emocionante de Apex pra vocês com aquela vitória marota que eu sempre esperei. E vamos lá, sem muita enrolação, partiu. É bem assim mesmo. Vai, vai, onde você quiser. Isso aqui é o Pro, hein, mano. É. O Pro. É porque os caras caem na primeira, tá ligado? É que eu estou sentindo a energia positiva nessa partida, hein. Ah, mano, quando eu sou o Champion aqui, eu sempre fico tremendo. Eu não vi se caiu gente com a gente. Pelo menos eu tenho uma arma. Aqui tem um, tem barato, velho. Acho que não caiu ninguém com nós, velho. Bom. Beleza. Estou escutando. Tiro. Estou escutando. Tiro na frente, velho. Parece que é sozinho, viu? Beleza, estou com você aqui. Morreu, sozinho. Opa, mais tiro aqui na frente Tô correndo há 20 minutos Ah, não tem nem tiro, velho 9 esquadros ainda O único cara aqui já tava sozinho O Max encontrou Pois é Ela tá virando solo Acho que tem bastante gente fora da zona ainda Ninguém Aqui Eu dei um? Ah, você derrubou Foi? Foi, foi, foi Outro inimigo Full squad Reloading Mano, não tem tempo de eu chegar, velho Helmet aqui Level 2 Optics aqui Sniper Tem colete 2 ali, hein, mano Não sei se vocês pegaram Peguei, eu peguei Peguei também um aqui que tava precisando Meu Deus Dois Tá com o meu campeão ali, né A gente pegamos eles correndo, velho Dropei um muito rápido Foi Tava os 3 ou tava só 2? Tava os 3, tava os 3 Opa A estrelinha drena o shield do cara E se você acertar no cara, mata direto Tem daí Vamo lá, vamo lá Vamo lá Nossa, o cara tá correndo igual o Naruto, velho Para mim, eu achei Quebrou? Falei Tem mais, tem mais, tem mais ali É doce Ó em cima, ó em cima do O cara tá looteando e tá miado Da sua esquerda aí Tá miado, tá morto Que merda é isso que ele fez, mano? Liutou em cima de você Tem um cara no rio Ó, xux 3, corre aqui e pega, mano Vamo voltar aí Tô tentando achar o cara do rio Opa, aqui Puta porra Maluco, o cara me... Me comeu ali Do outro lado ali Ainda aí, cara Tem mais, né? Entra na casa, blotor, atrás você, Bugs Puta, tão atirando em mim, mano Vai se pude, mano, me deixa Não, mano, não acredito nisso Não, mano, não acredito nisso Tem um squad Tomaram tiros de lá de cima É Tomei tiros de lá de cima Tomei tiros de lá de cima Tomei tiros de lá de cima, lá, mano Não, a gente vai levar A gente vai levar Não acredito nisso Me healando aqui Calma aí, mano Que a gente pega seu banner Eu acho Não assistia essa partida Não assistia essa partida Não assistia essa partida Eu acho que tá patinando de desco Vaza, 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 vaza Tô achando que é um cara só zero É, tá parecendo mesmo Quebrei o shield dele Quebrei o shield dele Boa escolha Parece que eu sou o líder Por essa vez Será que era esse cara? Acho que não, né? Quando você pega o meu sinalizador, qualquer um pode ir no coisinho. Qualquer um? Qualquer um. Ah, tá bom. Ah, vacilei, velho. Tinha que ter feito TP ali se pegar as coisas do cara. Vai reviver ele. Tem que achar a caixa do cara. Ah, ali naquela casa ali, lá embaixo. Na parte da direita. Ah, tem lugar. Ok. Vai dar não, mano. Eu não sei. Não, relaxa, relaxa. Trombou com alguém aí, Bars? Trombou, tem um TP aqui, ó. Ele voltou. Cadê, cadê, cadê? Aqui em cima. Tá minhado, tá minhado. Tá morto. Você vai dar de cara com ele. Cadê ele, mano? Droga, sem munição. Derrubei. Derrubei, derrubei. Boa, boa, boa. Caiu direto? Caiu direto. Aí, demorou. Aí você já luta aí, velho. Eu vou dar a pegar, eu vou dar a pegar. Não, tem mais, tem mais, tem mais gente. Ok, todos. Tem que lutear ele, vai. Tomou shield. Eu atrás da pedra. Tchau, atrás da pedra. Tô voltando. Tchau, dois, três, agora. Morre não, morre não. Ok, tudo bem. Eu preciso só de médico. Eu não entendo nada. Sem munição, sem munição. Boa, valeu. Salvou, salvou. Lutei aqui, mano. Você tem munição pesada aí, velho? Tenho. Tenho, tá. Eu preciso muito do meu Felix aqui. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Tem, ó, tem, tá aqui dentro, tá aqui dentro. Tem uma seringa, seringa é melhor. Eu tenho um kit médico aqui, ou palavra, se quiser. Tem um tempinho pra gente ir lá aqui. Tem um tempinho pra gente ir lá aqui. Boa, nossa. Nice, nice. É mais sniper, velho. Não troca não, vamos direto pra porrada. É. Me heal aqui. Asstip, asstip. Posso pegar? Pode pegar, pode pegar. Você tá na casa ali, hein? Bora, mas tífico Spitfire. Uau. Eu me abaixo. Vai cair, vai cair, vai cair. Tá na vida. Tá na vida. Onde ele tá, onde ele tá? Tá dentro? Os dois tá na vida, ele tava no telhado. Nossa, nice. Nice demais, pô. Mano, uma xixi é a melhor arma que existe, velho. É louco, jogaço. Beleza, galera. Vou ficando por aqui, então. Se vocês gostaram, deixem o like. Vocês viram que eu falei que ia trazer a vitória e realmente trouxe, então merece um like. Muito obrigado por assistir até aqui. Se inscreva se você quiser mais conteúdos como esse. Um beijão do Kran e é nóis. Tchau. 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 Tchau.